Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Alerta! Receita Federal vai cruzar informações do pagamento do auxílio emergencial Bomba, hein? O ministro Onyx Lorenzoni assinou aí junto com a Receita Federal é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje E aí galera, estou passando para pedir para vocês se inscreverem no canal do Leandro virarem membro, quem puder virar Black Card Luxo vir para cá junto com a gente e dizer que desde 2016 eu sigo o canal, sigo o Leandro e graças às dicas deles eu consegui muitos cartões muitas coisas legais que eu nem imaginava e o meu maior sonho era uma Max Green achava impossível e aí com as dicas dele, consegui hoje eu tenho o Green, o Gold, o TPC mas o Green foi o meu maior sonho então eu quero dizer para vocês que é possível que sigam as dicas dele que o cara é fera e que vocês vão conseguir sim o que vocês querem e lembrando também que o livro do Leandro do canal Alta Renda está ficando pronto em breve vai estar na livraria para vocês darem força e comprarem também grande abraço a todo mundo, grande abraço Leandrão gente, o ministro da cidadania Onyx Lorenzoni fechou na quinta-feira, dia 9 de julho um contrato, um acordo com a Receita Federal para ampliar as ferramentas de análise de dados e controle do pagamento do auxílio emergencial vamos a nota então a assinatura foi realizada pelo ministro Onyx Lorenzoni e pelo secretário da Receita Federal José Barroso Tostes Neto dos 65,4 milhões de brasileiros beneficiados pelo programa do governo federal que garante renda mínima aos vulneráveis durante a pandemia apenas 0,44 não se encaixavam nos critérios da lei segundo dados apresentados pela Receita Federal para Onyx Lorenzoni o acordo firmado dará um suporte extra para que os recursos públicos sejam aplicados de forma cada vez mais efetiva nós temos índices muito positivos em todas as medições feitas quer seja pela CGU quer pelo Tribunal de Contas da União quer pelo acompanhamento que a Receita Federal tem feito já chegamos a 125 milhões de pessoas que, direta ou indiretamente estão beneficiadas pelo auxílio emergencial o governo do presidente Bolsonaro determinou a todos nós que ninguém ficasse para trás e a gente tem neste momento um sistema eficiente e seguro a firma o cruzamento de dados da Receita Federal se dá a partir do declaração do imposto de renda de pessoa física com o ano base de 2019 de cada solicitante do benefício essa parceria vai instrumentalizar o controle a partir do cruzamento de informações dos cadastrados no auxílio com as informações que a Receita Federal tem em seu banco de dados os números preliminares que já temos a partir desse cruzamento indicam que o programa vem tendo altíssimos índices de acerto e que as prováveis e possíveis irregularidades são em percentuais bem reduzidos o nosso papel também é assegurar a correção desses pagamentos afirmou o secretário da Receita Federal José Barroso Tostes Neto gente a nota é muito grande eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo do vídeo mas tudo leva a crer que com essas informações passadas pela Receita Federal eles também terão as informações caso alguma dessas pessoas por exemplo recebeu aí mil e duzentos reais durante três meses e começou a trabalhar e está ganhando cinco ou seis mil reais ele terá que declarar né no ano que vem a Receita Federal ele terá que declarar que recebeu três parcelas do auxílio e terá que declarar que está trabalhando e ganha cinco mil reais né então cinco mais cinco são dez mais dez são vinte mais três parcelas de mil e duzentos reais três mil e seiscentos reais vinte e três mil e seiscentos e aí se você chegar ao pico né de trinta mil reais por exemplo no ano você tem que declarar né então se você recebeu aí de vinte e oito mil reais ou mais você é obrigado a declarar imposto de renda tá então nada mais nada menos que eles vão fazer o cruzamento de dados e saber se as pessoas devem ou não para a Receita porque além deles fazer o cruzamento para poder verificar se a pessoa está irregular ou não eles também vão fazer o cruzamento de dados para saber se a pessoa vai lesar a Receita ou não também né então várias informações passadas pela Receita Federal vai de encontro a tentar driblar e parar as operações fraudulentas junto ao auxílio emergencial e também para dois mil e vinte e um aquelas pessoas que receberam dois mil e vinte né superior a vinte e oito mil reais terá que declarar imposto de renda também né então vamos esperar para ver o que vai acontecer teremos mais parcelas do auxílio logicamente e agora a Receita estará também junto às próximas parcelas do auxílio vamos verificar aqui no canal cartões de crédito alta renda também sobre essa nota e vamos acompanhando o que vai acontecer daqui para frente tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro e agora Leandro nosso canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus e aí o que vai acontecer o que vai acontecer no canal o que vai acontecer e aí o que vai acontecer